Estou aqui para desejar a nossa comunidade santamariense um feliz Natal, que Deus traga através do nosso, do filho, do seu filho Jesus, traga saúde, paz para todas as famílias aqui do nosso município. E um feliz ano novo, com muita esperança de dias melhores. Que Deus abençoe a nossa comunidade, suas famílias, em nome de todo o nosso mandato aqui na Câmara de Vereadores.